E olha, foi aprovada a formação aí de uma comissão especial de vereadores que vai levantar e buscar soluções, meus amigos, para os problemas envolvendo a zona de prostituição de Rio Preto. É outro assunto que a gente vem acompanhando aí nos últimos meses, né? Será feito então um raio-x do local. Acompanhe. A comissão foi votada na sessão da Câmara desta terça-feira. O projeto é de autoria do vereador Jandor Nelas, do PRB. O parlamentar quer fazer um verdadeiro raio-x no Jardim Paraíso, região conhecida pela prostituição. Você tem vários estabelecimentos ou algumas casas que nem são estabelecimentos que estão promovendo e realizando atividades diferentes do alvará emitido ou sem alvará. Qual seja? Prostituição. O SBT Interior já mostrou essa situação. Além de zona de prostituição, o Jardim Paraíso é considerado um ponto de exploração sexual e de tráfico de drogas. Nós conversamos com uma moradora do bairro e que se prostitui para sobreviver. Ela acredita que famílias que moram nas proximidades acabam sofrendo por conta do que acontece ali. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a coisa virou. O único emprego que encontrei foi como garota de programa. Dessa maneira, tiro o pão para mandar-lhe a minha filha e para bancar minha mãe. A comissão vai investigar se os alvarás concedidos pelos órgãos públicos estão sendo respeitados, se o comércio que foi montado no local está realmente sendo feito com a finalidade do que foi proposto. A intenção é saber também qual o estado de vulnerabilidade das famílias que moram próximo. Eu penso que é um bairro que precisa ser analisado com muito carinho. Nós temos que voltar nossos olhos, sim, para lá, para ver se existe alguma coisa de errado ou não. Então, existindo, nós temos que tomar as providências, não podemos nos curvarmos e sermos covartos sobre isso. Ao final dos trabalhos, um relatório deve ser apresentado para a Prefeitura para que sejam acompanhados nas secretarias de assistência social do trabalho, além de apontar a infração referente aos alvarás e também quanto à polícia para que tome as providências devidas. Aquilo que a gente fala, prostituição não é crime, mas é exploração sexual, essa sim é. Bom, esse projeto aí, gente, que prevê a criação da comissão volta em discussão na próxima semana. Somente após essa segunda votação, caso seja aprovado, é que os trabalhos da comissão começam na prática.